Receita de chá de gengibre que dissolve as pedras nos rins, limpa o fígado e mata células do câncer. Devido às suas propriedades anti-inflamatórias, antiparasitários, antivirais e antibacterianas fortes, o gengibre é considerado um dos mais poderosos alimentos do século XXI. O gengibre é rico em vitamina C, magnésio e outros minerais que o tornam extremamente benéfico para sua saúde geral. É bem conhecida pela sua longa história de uso para melhorar a digestão e imunidade, aliviar a dor e lutar contra as doenças cardiovasculares, asma e muitos outros problemas de saúde. Uma xícara de chá de gengibre quente é ótimo contra gripes e resfriados, ou seja, é excelente para o frio no inverno, sendo mais eficiente do que qualquer outra bebida. O chá de gengibre oferece muitos benefícios para a saúde, entre os quais estão as seguintes, combate infecções e melhora o sistema imunológico, uma vez que é rico em antioxidantes, ótimo contra o vírus que causa gripe, resfriados e herpes labial. Melhora a circulação, bem como o oxigênio, alivia dores, ótimo para tratamento de dores musculares, resfriado, gripe e dor de cabeça. Reduz o risco de acidente vascular cerebral. Veja como preparar o chá de gengibre. Ingredientes Mel orgânico 1 quarto de colher de chá de gengibre em pó 1 quarto de colher de chá de cúrcuma em pó Leite de coco 1 copo de água Modo de preparo A preparação de chá de gengibre é extremamente fácil. Em primeiro lugar, ferva um pouco de água, adicione açafrão e gengibre e deixe ferver por 7 a 10 minutos. Em seguida, adicione o leite e, em seguida, coe o chá em um copo. Adicione o mel ao seu chá e desfrute de seus efeitos valiosos. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.